No cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, o prefeito e candidato à reeleição, Léo Coutinho, aparece na frente com 41,25% das intenções de voto. Em seguida, vem o candidato Fábio Gentil, com 29% da preferência dos entrevistados. Não sabe, não opina, somam 24,25% e, brancos e nulos, 4,75%. A pesquisa também avaliou o cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos para o entrevistado. Neste, o candidato à reeleição, Léo Coutinho, aparece na frente com 48,25%, seguido de Fábio Gentil, com 38,25%. Não sabe, não opina, somam 8% e, brancos e nulos, 5,5%. Os números do amostragem também avaliaram rejeição dos candidatos a prefeito de Caxias. O candidato Fábio Gentil apareceu como o mais rejeitado pelos entrevistados, somando 39% de rejeição. Léo Coutinho ficou com 29,75%. Não rejeita ninguém, tem 24,25%. Não sabe, não opina, 4,25%. E, brancos e nulos, 3,5%. O amostragem também perguntou aos entrevistados quem vai ganhar a eleição. A maioria, 60% dos entrevistados, acredita na vitória do candidato Léo Coutinho, seguido de 18,5% dos que creem na vitória do candidato das oposições, Fábio Gentil. Não sabe, não opina, chega a 21,5%. Contratada pelo portal 45 Graus, a pesquisa foi realizada pelo Instituto Amostragem nos dias 27 e 28 de setembro, que entrevistou 400 eleitores nas zonas urbana e rural de Caxias. A margem de erro da pesquisa é de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo MA 01953-2016.